E aí, pofetos! Poxa, tudo vai com mais patente e tupida. Eu sou o Bernabu e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje a gente vai ver o quê? Vídeo satisfatório, idiota, coisa que não faz sentido nenhum. E a gente vê por quê, porque a gente não tem nada pra fazer. Muito tempo livre. Então não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e bora lá. Aí a gente tá vendo o quê? Cortar o mel. Não, pegou o garfo. Aí começou a limpar o melzinho ali. Aí eu te pergunto, por quê? Porque o cara tá fazendo isso, é pra deixar bonitinho? Isso aí é pra nos relaxar? Não tá me relaxando, não. Eu tô pensando assim, por quê que eu tô vendo isso? Aí limpou. Ui, gente, que craca. Essa pessoa tem paciência, né? Porque ela tira, ela limpa assim, ó. Mete a língua logo ali, véi. Ah, não, essa mulher de novo não. Olha como é que ela come sorvete, mano. Amiga, come direito. Olha a bola, a bola. Amiga, não é assim que come sorvete. Gente, eu vou me irritar nesse vídeo, eu já tô vendo. Olha só, ela chupando desse jeito. Por quê, Deus? Isso, bem feito. Caiu. O foderado vai comer pimentinha, né? A pimenta é tudo bem, mas o sorvete... Vamos pro outro, vamos pro outro. Agora vamos ver a pessoa limpar a casa. Sabe aquelas pessoas que tem problema, que deixa tudo sujo? Não é de nós que a gente tá falando. É dessa pessoa aqui, ó. Meu Deus. Bem mal... Ô, quanto tempo que a pessoa não limpa a casa? Ficou vendo muita série. Ficou vendo toda a temporada de Stranger Things. Olha só que deu. Aí começou a limpar. Aí é que a gente ia pra sentir satisfação. Óbvio, gente, que eu vou sentir satisfação olhando isso. É outra pessoa limpando, não sou eu. Meu Deus. Isso aí tinha dentro da casa? Gente, isso aí não é do esgoto, não? Rapaz, olha a cozinha. Amiga, ainda bem que tu tá arrumando. Porque, gente... Gente, pelo amor de Deus. Imagina só. Conhece alguém e tu vai na casa da pessoa e é assim. Você fala assim, migo, te bence. Aí, a corneta na areia. Aí, ó, aí, ó. Isso é pra gente gostar de satisfatório chique. Ó. Aí pega ali o pauzinho e começa a fazer... Ai, tá fazendo o quê? Uma bunda. Parece uma bunda. Gente, parece mesmo? Ah, duas bundas grudadas. É isso que tá parecendo. Não? Aí é virou... Não, ele tá fazendo outro círculo em cima. Já tá rabiscando todo o desenho aqui. Eu tô ficando irritada. Porque eu já achei que o desenho tá feio. Gente, enfim. Não os desenho nada a ver. Não era pra relaxar? Próximo. Tá. Aí vão destruir o bagulho de ferro. Pra quê que eles vão fazer isso? Eu não sei. Olha. Mas é legal. Esse é legal de ver. Aí. Tá, rapaz. O bagulho era tão forte, mas tão forte. Que arrebentou todo o meu coração. Ai, meu Deus. Aí tu pegou um pepino. Por quê? Tu vai enfiar onde o pepino? Na geladeira? Vocês são todos maliciosos, né? Aí não é pra cortar. Ó. Olha como corta. Oi, é fino que Jesus. Quem é que vai comer isso aí? Aí vão fazer o quê? Líquidos. Caramelos. Gente, eu fazia muito isso. Botava pra derreter. Virava. Ah, o meu não ficava assim. Aí tu pega tesouro, caramelo, açúcares derretidos. Começa a cortar. Uh, delícia. Vontade de botar a língua ali. Ei, por que eu não posso fazer os comentários e vocês ficam falando? Não escreve aqui nos comentários que eu tô nesse minuto aqui. Porque, gente, eu tenho que liberar a minha expressão, tá? É assim que eu falo. Vamos fazer uma obra de arte? Vamos, more. Aí o cara pegou, fez um bagulho em pé ali. Aí ele falou horrível. Oh, desmanchou. E aí ele quer bater na menina agora. Não entendi. Pô, estragou o negócio da menina. A moral era essa mesmo. É destruir tudo. Eu gosto dessas coisas. Daí tu não... Ih, rapaz, não sei falar. Aí o cara pegou um tênis pudre que tava lá... Gente, esse tênis... Peraí, 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 peraí. Se o tênis está tão cheio de terra assim... Ele pegou de um morto, né? Ele foi lá na cova e pegou o tênis de alguém. Tá vendo? Se você quer ser enterrado com os Nike da vida, vão roubar teus tênis. Aí começou a tirar ali, ó. A terra toda. Aí... Qual que é uma hora da gente ver ele limpando, gente? Só me transforma. Isso, tirou as cordas. Botou um sprayzão ali, ó. Você que não lava teu tênis, tá aprendendo aí, ó. Tirar as bostas que ficam aí embaixo. Tá, vamos ver logo, pronto? Porque eu sou uma pessoa sem paciência. Rapaz, mas ficou novinha em folha. Oh, não era qualquer tênis, não. Aqueles yeses, yeses, que custa vários rins. Aí, nova... Gente, o que é isso? É uma massa? Gente, uma massa tá estranha. Parece espinhas, bolhas. É normal ficar com vontade de omitar o 27. Aí tá, botou. Beleza, tá bonitinho agora. Tá bonitinho. Por que a pessoa tá fazendo isso? Ué! É! Tá estourando. Aí eu queria estourar também. Embora eu tenha achado muito nojento. Muito nada a ver. Tem gente que tem... Pessoas vão comer? Pessoas vão comer esse negócio aí, porque... Gente, tá meio esquisito. O que é isso? Vai botar sal? Ah, botar os temperos. Tá feio, hein? Você não... Acho que ninguém vai comer isso. Vamos lá, adivinha a cor. Ah, isso aí eu gosto. Pink ou green? Green! É green. Aperta logo. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho ansiedade. Acertei! Vai lá, gente, faz comigo. Black ou red? Black. É black. Quer ver que é black? Tô dizendo que é black, velho. É velho. Mano, eu tô muito boa. E eu juro pra vocês quando eu não ver o vídeo. Gold ou silver? Silver. Silver. É silver. Tenho certeza na... Mano, mas eu ia assar tudo, caramba. Eu sou Deus. Aí, tu chamou teu namorado pra fazer umas massagens nele. Enfiou um monte de coisa na cara dele. Meu Deus. Ele tava fazendo pão? Aí, fazer máscara. Meu Deus, tá cansado tudo. Meu Deus, vai depilar? Ah, não, era só... Meu Deus, eu preciso fazer depilação. Bateu nele. Isso é amor? É isso que faz com os namorados, gente? Aí, escovou a língua. Isso é muito... Ó, escovar a língua do namorado. É que tá muito, muito apaixonado. Além de um limite, já tô avisando. Escovou o dente. Aí, passou o bagulho na boca dele ali. Aí, tirou... Tá vendo se tem cara? Aí, o namorado tá gostando. Ui, tem um monte de líquidos. É, certeza que o namorado tá feliz da vida. Aí, pegamos o quê? Pó rosa. O que a gente faz com pó? Balinhas! Uh, leite condensado. Folhas de ouro. Pra fazer que é chique. Mais leite condensado. Isso aí. Agora, fatia a bala. Fez florzinhas. Ah, borboletinha. Era um brinco? Eu já teria comido. Uh, a maquininha já sai as letras pra quem escrever. Se a maquininha já faz serviço. Pegou o gelo. Começou a raspar o gelo. Tu falou assim, eu não quero comer raspadinha, tio. Dá pra mim. Aí, ele falou 50 real. Não, tá muito caro, né? Raspadinha, 50 centavos. Aí, começou ali, ó. Aqui mesmo. Isso é raspadinha. Ah, gente, que estranho. Sério, não tem muita higiene nisso aqui, não, né? Porque, tipo, o cara experimenta com a mão ali raspando a madeira e vai entregar pra pessoa assim. Meu Deus, uma máquina que quebra ovos. A máquina quebra ovos. Então, seria ovos ou quebra ovos? Fica o português você, né? Que tirou nota 10 em português. Corrija a pupa aqui, faz favor. Aí, tá cortando o pneu. Gente, aí, tá cortando. Ele tá fazendo o pneu. É assim que vai o pneu? Não sei, a mulher começou agora do nada a girar um bagulho. Vai, miga, de... Que massa! Ela tem que girar até a bolinha cair lá embaixo. E ganha o quê depois que faz isso? Nada. Isso é satisfatório. Limpeza de carro. Olha só o carro aí passando. As águas, as espumas passando em você como se fosse um banho seu. Um deleite. E o que é deleite? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Só escuta e finge que entendeu. Olha como faz a roupa. Gente, eu achava que as pessoas... As mulheres faziam na mão. É uma maquininha que coloca as... Não sei falar, perulazinhas? Eu queria ter uma maquinada nesse caso. Imagina quantas roupas eu ia conseguir fazer. Ó, arrumando a cama. Ó, viu, gente? Vocês fazem coisa satisfatória todos os dias. Vocês não percebem. Gente, o que é isso? O que tá enrolando? Isso é leite? Isso é queijo? Mentira, que aquilo era queijo das vacas. Aí, tá fazendo o quê? Ursinho de pelúcia. É assim que faz. Enfio, assim... É pra comer estresse, rapaz. Né? Porque eu fico enfiando, assim, num jeito, assim... Ah, vai ficar bonitinho. Eu já teria comprado. Cortando melancia. Por que que todo vídeo satisfatório tem que ter a melancia, gente? Pelo amor de Deus, melancia é uma comer normal. Eu como melancia, assim, eu corto ali. É satisfatório, não. Eu só queria comer. Ó, a mulher vai fazer um vaso. Ó, enfiou ali. Enfiou pra botar a tinta. Pra quando sair o vaso tá pintado. Aí, ó. E tu perde tempo passando ali o pincel. Era só mergulhar na tinta. Meu Deus, eu ia gastar um monte de tinta. Olha os bagulho de ferro. De calor. O que que tá fazendo? Tá fazendo uma espada, moço? Não parece uma espada, né? Tá parecendo uma coisa nada a ver? Tirando a película do computador novo. Olha isso. Ai, ai, ai. Olha que satisfação. Não é qualquer computador, gente. Ai, né? Que novo. Olha isso. Você tira limpinho. Depois de um mês. É igual o meu. O meu tava tão sujo que eu mandei uma foto pro meu irmão. Ele falou assim, né? Tá trincado. Que isso, mano? Juro que eu vi tetas. Eu juro. Eu juro. Que nesse momento ali eu pensei que a pessoa tava pegando as tetas de uma vaca e botando assim. Mas não. É pintando as boquinhas das garrafas. Vem, que que é isso? Mano, eu não sei se é arroz. Mas tá ficando muito irado. Você tá me pirotizando? Esse arroz não ficou também? Eu fiquei, cara. Que que é isso? Agora que eu entendi. Em vez de ser a pessoa mesmo botando a fita enrolando, é uma maquininha. Que ela mesmo fica enrolando na praticidade pra vida. Mãe, eu fiz um bolo. Ai, esse é o bolo, gente. Olha só que coisa feia. Olha como corta. Que coisa dura. Amiga, eu não quero dizer nada não, mas acho que queimou. Fatiando os pães. A máquina fatia pães. Que da hora. Eu ia botar um monte de pão pra ficar fatiando. Gente, eu não sei qual é o meu problema. É que dá um negócio do cérebro. É fatiando o dia inteiro. Pera aí. Que que é? A pessoa tá comendo... Véi, que nojo. A pessoa tá comendo babosa e a boca dela já tá verde. Tanto comer babosa. Ui, o bagulho sai fogo, olha. Parece que a pessoa pegou uma rodinha de skate. E fica passando ali, o negócio fica saindo faísca. Um hipopótamo comendo. Olha que delícia. Igual até o meu melhor amigo comendo do seu lado. Manda pra ele. Fala assim. Ah, tem... Tu apareceu no Vida Pupi. No minuto tal. É assim. Comendo desse jeito. E esse foi o... E esse foi o vídeo satisfatório. Que não tem nada a ver. Mas se eu gosto mesmo assim. Não esquece de curtir o vídeo, tá? Que é muito importante. Tá de bobeira. Assiste mais vídeo meu aqui no canal. Um beijo na bunda. Bala vida do subarco. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.